Irmãos, que a paz de Cristo esteja conosco! Há mais de dois mil anos, Jesus, descontinando o futuro, nos dizia Ide e pregai! Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. Mas para realizar sua missão cósmica, à luz da doutrina espírita, ele necessita de trabalhadores. A ordem imperativa do mestre, Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, reflete-se nos trabalhadores espíritas, em que Jesus se reportava a cordeiros fortes. Que conseguissem superar as lutas das estradas, respirar em planos mais altos que os lobos vorazes. Jamais o mestre iria enviar cordeiros e ovelhas frágeis a lutas. Seria o mesmo que ajudar a carnificina. A pergunta é, como fortalecer os cordeiros? Com o conhecimento adquirido através da doutrina dos Espíritos. Com a convicção da imortalidade e da reencarnação, da lei, da ação e reação. Todos os homens que tomaram contato com a doutrina consoladora são cordeiros que Jesus envia. E ele necessita de cooperadores fiéis, prudentes, mas valorosos. Envia-nos ao centro do conflito, não como quem remete cordeiros ao matadouro, mas sim à gleba de serviço. Onde se pode semear novos e subliminados dons, dons espirituais, entre os lobos famintos. Através da exemplificação e do amor incessante e incondicional, Jesus já nos falara da doutrina dos Espíritos, quando em reunião íntima. E ele disse, mas quando vier o Espírito de verdade, ele virá em toda a verdade. Está no capítulo de João, número 16, versículo 13. E Kardec já nos dizia, a doutrina espírita, como movimento renovador, tem um papel considerável no seio da humanidade. Pelas verdades fundamentais que traz, preenche o vazio que a incredulidade faz nas ideias e nas crenças. Pelas certezas de um futuro, conforme a justiça de Deus, que tempera o azedume da vida e evita os funestos efeitos do desespero. Dissipa a incredulidade e a superstição, pois não dá a conhecer novas leis da natureza, que são chave para os fenômenos incompreendidos e problemas até então julgados insolúveis. A obrigação essencial do verdadeiro Espírito é lutar e, sei lá, pela prevalência dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas para tal é impercebível ajudá-la, bem como conhecê-la, e de forma muito bem. Entender essa consciente, saber, enfim, que o Espiritismo não é apenas uma eclosão mediúnica. Não é somente manifestações de Espíritos, Espiritismo é vida eterna. Assim sendo, meus irmãos, frequentar sessões, fazer preces, implorar auxílios dos bons Espíritos, frequentar socialmente o centro espírita, não basta. É preciso mais, muito mais. Principalmente vivê-las, vivenciá-las, estudá-las em suas obras básicas, sem sua codificação. Kardec nos legou suas obras em conjunto com os Espíritos. É o roteiro como luz a iluminar nossas estradas em trevas. Muitos companheiros acham que não dispõe de tempo para estudar as obras básicas. Entendem que basta ouvir os guias nas sessões mediúnicas para entendê-las. Falso ideia, falso conceito. Esquecem que muitas vezes esses próprios guias não possuem conhecimento doutrinário. São Espíritos ainda em processo de aprendizado. Jesus já nos alertava. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Nesse momento de transição histórica em que vive a humanidade, há, por parte dos encarnados, quanto dos encarnados, espíritos agitados por novas ideias, novos conceitos, ansiosos por transmitirem suas novas revelações. Kardec, em 1866, já nos alertava sobre esses fatos quando escreveu. As comunicações dos Espíritos deram fundamento à doutrina. Somente repetidas depois de as tê-lhes aclamado, é só lapar o Espiritismo pela base, tirando-lhe o alicerce. Tal não pode ser o pensamento dos Espíritas sérios e devotados. É necessário, portanto, lutar, travar o bom combate munido das armas das trincheiras de Kardec, que já nos alertava sobre os inimigos do Espiritismo. Portanto, somente o estudo, a conscientização e a vivência espírita poderão municiar as armas para esse combate, pois o Espiritismo só reconhece como adeptos os que põem em prática os seus ensinamentos. Lembremos-nos de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, quando, por intermédio de Chico Xavier, nos dizia estudar Kardec, conhecer Kardec para viver Jesus. Uma das finalidades da doutrina dos Espíritos é demonstrar que o Espírito é imortal. Do conceito da imortalidade fluem os estudos das relações entre o mundo dos encarnados e dos encarnados. Assim, temos que o processo de humanização é uma necessidade, uma determinante das leis naturais, com o fim de atingir-se a perfeição, obviamente, relativa. Conforme assinala Kardec, no livro dos Espíritos, da questão 132, quando ele indaga os Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Olha a resposta. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, todos nós vamos adiantarmos. E de pregai, falou-nos Jesus. E de pregai, repetiu Erasto, no mensagem espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, item 4, que é o tema da nossa tarde, do nosso dia. E de eis que vos mando como cordelhos ao meio de lobos. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. O verdadeiro Espírito convicto das realidades da vida que estuda não deve ficar na posição cômoda, passiva, os que esperam e aguardam Jesus. Levantando as mãos, possas aos céus, em atitude suplicante. E de eis que vos mando, foi a ordem e perempitória do Mestre. Cabe a nós respondermos, presente, estou pronto. Reclamamos contra a cruz e o martírio, esquecendo que o Mestre e seus corajosos sucessores encontraram na cruz e no martírio as trincheiras de lutas, através da resistência construtiva contra o mal. Meus irmãos, ela é necessária, é imperiosa a nossa ida aos lobos e por demais perigoso esperá-los para levarmos adiante as tarefas de Jesus, as tarefas de Kardec, da doutrina dos Espíritos visando por vir grandioso da humanidade. É necessário não mensurarmos os esforços nem regatearmos os sacrifícios, lembrando de que Jesus, ensejando a libertação pelo amor, tornou-se servo de todos, desde o começo até hoje, sem cansaço, sem queixas. Mas, para irmos aos lobos, atendendo ao pelo de Jesus, é necessário estarmos preparados para o conhecimento doutrinário e espírita. Mas também do conhecimento, do estudo das leis, da matéria, da natureza física, que é dominadora. Para que possamos aproveitar nossas energias em benefício da humanidade. Todos nós estamos sujeitos à lei da natureza econômica. E, por consequente, a ética moral, da solidariedade entre os homens, isso é, não pode ser, não pode derivar da vontade de quem quer que seja, mais de uma necessidade social. Porque, estando os homens privados do alimento, da saúde, do trabalho, da educação, se descontrolam, se degeneram, se violentam, apelando pelo instinto de conservação, redundando para o egoísmo das lutas de concorrência. que acabam se degenerando em conflitos. Se as leis de produção social para acabar com a fome, a miséria e o desemprego foram dominadas pela inteligência e não pelo egoísmo, aí estará a chave para ajustar-se com a aspiração de Jesus, de Kardec e da doutrina dos Espíritos. Então, nada melhor que a mensagem do Espírito Erasco, inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 20, item 4, com o título de missão dos Espíritas. E de pregar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua pregação, os nossos hábitos, nossos trabalhos, nossas ocupações, fúteis. E certamente falaremos às pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz exorta a abnegação. Pregaremos o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tirantes domésticos como aos déspotas. Lançaremos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se arrasta. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Companheiros, irmãos em Jesus, lembremam-nos sempre que o Espírita é o consultor consciente de uma nova forma de sociedade humana na Terra. Nossa responsabilidade é proporcionar o nosso conhecimento da realidade. Que a doutrina dos Espíritos nos proporcionou. É nosso dever enfrentar as dificuldades atuais e assim transformá-las em novas oportunidades de progresso. Cumpramos assim nosso dever para com Jesus, para com Kardec, para com a doutrina dos Espíritos e para a humanidade. Essa é a nossa missão. Muita paz a todos. e a nossa missão. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Amém.